Vamos falar de jogos escolares brasileiros, Jebes, é, os Jebes estão no penúltimo dia e a Paraíba já conquistou 30 medalhas na competição que está sendo realizada em Recife. E esse número pode aumentar, viu, já que à tarde tem a semifinal do futsal feminino onde o colégio João José da Costa vai enfrentar o representante de Goiás e o basquete feminino do colégio Motiva de Campina Grande vai enfrentar a Lagoas. Nós temos toda a chance de superar o nosso recorde, que foi 37 medalhas na cidade de Brasília. Então a expectativa é muito boa, o desempenho dos nossos atletas está sendo o melhor possível e temos a certeza que o trabalho desenvolvido pelos nossos professores, pelos diretores de escola, pela Secretaria de Instituto da Esporte do Lazer, com o apoio do nosso governador João Azevedo, do nosso secretário Andorco Pires, nós teremos muito sucesso aqui em Recife. Primeira medalha ouro na série ouro da Paraíba, eu quero agradecer a Lindorco, a CGL, o PDE, agradecer meus pais por terem sempre ficado do meu lado, me apoiar, me treinaram, porque eles são meus verdadeiros técnicos, eu estou muito feliz por conta disso e que venha agora, se Deus quiser, é uma boa colocação na série por pontos agora de tarde. Santa Cláudia é fera, é triatleta, pedala bem, corre bem e nada bem, parabéns para ela. Olha, os Jebs são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, CBDE, e encerram amanhã.